Declare seu amor na Band. André Patrícia, a você é todo o meu amor, carinho, dedicação e respeito pela luta de todos os dias. Obrigado por estar sempre ao meu lado. Um beijo grande. Realização TV Band, promoção Taguatinga Shopping. Aqui você acontece. Oferecimento Cherry QQ, o carro mais barato do Brasil. Confira na Dali.